Seja mais um vídeo de hoje, atenção aqui por vocês. E eu só tô jogando aqui, esses ovos aqui, maneiro. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Vou desgostar aí! Nossa, gente, tô tão mal, hein? Tô até pegando a gente que eu não alívio que tem aqui, assim. E eu já tô jogando o mesmo jogo lá, aquele joguinho pra fazer tudo bem. Se eu tenho vídeo... Ah, tem uma mente aqui. Tem uma mente aqui. Esse foi o modo de treinamento, tá? E eu tenho vídeo pra jogar o modo de treinamento. Vamos jogar em uma partida. E hoje eu vou jogar muitas partidas, né? Porque uma partida demora muito, né? Mas nunca eu vejo se eu vou conseguir ganhar nas partidas. Vou começar a usar, ó, com uma arma aqui de mão. Esse jogo é bem daora. Esse jogo tem pra ser o A. Eu não sei pra todos. Eu não sei que ser o A e 100, né? Mas eu sei que esse jogo tem pra ser o A. Não sei pra todos na medida. Porque esse jogo, pra mim, é novo. Eu não conheço esse jogo, sabe? Fortnite não. Fortnite não é novo. Fortnite não é novo. Fortnite é um jogo que foi no sazão de 2011, sabe, gente? Onde eu nasci. Onde eu nasci. Olha, ó. Escapa aí, gente. Eu preciso já ver um feito vídeo, né? Eu acho que quando esse vídeo já tá postado, eu tô fazendo mais um vídeo desse jogo. Quando esse vídeo aí, quando vocês estiverem vendo, eu já tô postando mais um vídeo. Não dá pra lá de sair no moto grande, hein? Não. Não. O que você tem que fazer? Espera. Você tá vendo aí, ó. Espera. Se você consegue andar, você vai esperar. Mas o treinamento é o modo que você tem que esperar as coisas. Mas o que você tem de dedinho? Não sei. Mas é o que o dedinho sai mandando. Senão você não vai conseguir passar. Eu tô fazendo. Eu tô fazendo. Eu tô fazendo. Eu tô fazendo. Tem que esperar, Fica. Entra o destino, tem um mapa que você tem. Tem um cara nesse ano, deixa eu ver. Tem um cara nesse ano, deixa eu ver. Tem um cara nesse aqui, ó. Tem um cara, tem um cara, tem um cara. O nome dele tá, né? O nome dele tá. Tem aqui? O que faz ele nesse ano, velho? Eu tô fazendo esse ano, velho! Não, mulher não, cara. Ah, ah, o bu, o ruim desse jogo. É que você é muito burro! Não, eu tô fazendo o meu amigo, Filipe, aqui. Se você não corre. Gente, voltei aqui e o meu amigo pediu da minha ajuda aqui, um pouco pra eu ajudar ele, né, Cid? E agora eu tô jogando aqui de novo. E, como sempre, eu tô com a minha ajuda, né? Você pega com o dia, gente, viu? Ah, Cid, é sem a mente, você não pode me rendir, não é necessário eu estou lá. Pai! Matei tudo! Matou? Matei tudo! Eu pensei que isso é ruim, esse jogo. Peraí, você vê que vai se achar com uma raiva, né, com a boa, e as pessoas não ansiam nada. Eita! Mas não, aqui, não, eu preciso que eu vou cantar. Moça, eu tô com duas vidas. Eu preciso que eu vou cantar, né? Eu tô com duas vidas. E a gente perguntou. Coooooo! Tá bugado, Cid. Tá bugado, Cid. Não sabe o que é isso aqui. Depois do Cianamente, você vai ver o que é? Eu tô tirando de novo. É, porque esse jogo é o Cianamente, né, Cid? Você também, né? O Cianamente tem que cobrar pra você. Pega o Maia, né? Sai o Maia, beleza, gente. Pega o Maia. Gente, não que me ensina, não que me ensina. Minha vida cura. Minha vida cura. Um jogo? É. Um jogo, você tem que lançar o Cianamente pra coar você. Moço. Tem que lançar o Cianamente. Para que lá pra você, Cianamente. Não, tem que nem assim, hein? A pessoa só veio indicar. Sabe aí? Eu só... Olha isso. Eu vi. Eu sei. Eu sei. Vim. Eu que não sei jogar quase esse jogo de answer, meu pai segurou. não pode não, pode não só precisou mais dois uma bota você não me ensina de novo 5 minutos sou ruim de meia cabanho e minha aqui ó coma aqui não, você precisa mais ruim do que eu também não é possível eu não acerto eu não acerto eu não acerto ela morrendo ela foi sozinho gente, foi muito bom você vai te montando de botão pra você pensar você não precisa sozinho muito bem assim vai jogar voar voar esperta eu vou andar você voar e você voa quando o jogo manda não assim você voa quando o jogo manda não a gente ia pegar o botão pra voar, mas aí não tá parecendo quase nenhum botão né pra você ir aqui estou ruim eu sou mais ruim do que ela também tinha um é o que eu não sei o que eu não sei se eu não sei se eu não sei se eu não sei se eu não sei É um negócio lá. MATEI DÓ! Olha o Zeno, sou muito bom. Eu matei quantas pessoas quatro? Ninguém está dentro de mim. Como que não é só a pessoa estar perto de mim? Olha! Isso aqui é a biga de nuvem. Esse jogo está novo. Olha a agulha. Nossa, que legal! Não é voar, Felipe. Você põe. Sim, eu não voa. Eu quero voltar aqui a moto. Eu sou morrendo. Eu perdi muito a vida. Eu quero montar moto. O que? Moto. Não dá no treinamento para montar moto? No treinamento não. Não vai dar. Não é só montar alguma coisa. Eu sou muito ruim daí. Eu vou subir aqui. Calma, nem de subir direito na escada. Ai, buguei. Buguei. Eu tenho munição. Eu tenho munição. Não vou subir aqui. Tá bom. Essa amicicotora é muito ruim. Eu tô atingindo fogo, velho. Eu tô atingindo fogo, velho. Eu tô atingindo fogo. Eu tô atingindo fogo, velho. Até a minha boca eu tô atingindo fogo, velho. Vou subir a se tocar. E vai tua mão. Eu me puço com tromb thoughts. Ai tudo bem? Terminou? Eu acho que sim. Não sei. Eu não sei, mas eu acho que sim. Eu não comecei com granada? Eu não. Eu tô morrendo. Se cura. Macei, macei, macei. Macei quantas pessoas? Oito. Antes é bom, porque eu não tenho 10 horas, hein? Cura. Calma, Fipe. Vou me colar já, porque eu vou pegar uma moto. Jugar já? Já. Vai ser uma moto? Não, Fipe. Peguei na boca. Quando chegar aí, eu vou... Eu vou pegar uma moto. Fipe, vim cá. Que não se anime. Calma aí. Não, eu vou te passar na cor. Eu sei. É muito boa. Mas... Ela tem poucas munições, eu acho. Você não vai apenas ficar com ela muito tempo, não. Você não vai acabar uma munição dela? Isso aí. Deve ter um carro pedindo. Mas tem onde eu preciso? É muito boa. É muito boa. Então, você aprendeu a construir nesse jogo, né? Um treinamento. Você terminou o treinamento? Não, você deve construir uma amostra, não sabe? Eu que sei. Nesse jogo dá pra construir 6 coisas. Um mato, pra você se defender. Matar ele. E um amostra. 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 Está? Eu to no jato. Posso subir reto a que eu vou? Nossa. Nossa! Oita! Minha moto bugou! Fazer pra construir ela? A uva caiu. A uva caiu. Que? A uva caiu. Você marcou pelo menos? Não. Mas eu sei onde que eu vou cair. Acho que eu vou vencer essa partida aqui. Não vai. O que? Mas quase minha moto ia cair na água. Pode ir pifar. Seca isso na água. Pifar, ui? Ah, quase me insiste. Tá sendo que eu fiz errado e eu não fiz certo. Pifar. O que é isso aqui? Tem que ir pra cá. Tem que ir pra cá. Tem que ir pra cá. Hoje eu tenho um cara aqui. Ele é meu amigo? Cara de branco é meu amigo, Arthur. Quem? Cara de branco. Ah, não sei. Fipe. Fipe, eu acho que isso é um botão. Se é um botão. Não sei qual botão. Ou você tem que ganhar uma arma. Que você consegue ver um... Como se você tiver algum sistema aí. Que você consegue ver os inimigos. De perto. Aí você consegue ver os inimigos. Aquele cara... Você acha que eu sou teu amigo, velho? Ele tava de camisa branca. Mas quem é de camisa branca? Todo mundo tem camisa branca. Às vezes nem tá de lindo. Mas... Eu sei o último. Mas o último? Eu sei o último. Eu sei o último. Mano, eu tô bugado aqui. A morte é bugada, velho. O que é isso? 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 Deixa eu ver aqui, ó. Meu Deus, é uma lua. É uma lua. Deixa eu conseguir só outra amostra. É uma lua. A gente tem que... Açar as inimigos. Vai cair na água, sua amostra? Eu sei não. Eu sei não. Eu sei não. Tem cara que... Olha como eu sou. A minha bunda. Ai, eu caí. É uma verdade. A minha bunda. O cara tá te estirando. Quem? Ninguém tá mexendo. Tem cara. Tem cara que... Mas ninguém tá mexendo. Eu vi alguém te estirando. Errou. 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 Se tivesse alguém mexendo, ia mostrar o jogo. O jogo ia mostrar. Alguém mexeu. Gente, são muito ruins esses jogos. Eu sou muito ruim. Nossa. Achei um cara. 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 Não é o cara. Achei um cara. Não é o cara. Eu nunca peguei a hora. E eu nunca peguei a pegar. Eu nunca peguei a matar. Eu fugi, velho. Eu fuzi. Não dá pra eu fuzi. Não dá pra eu fuzi. É do que? É do que? O que você causava com pouca linda? Você causava com 11 Ficou pior, com quicinésticos Mais quicinésticos Um pouquinho mais Se não 11 quicinésticos Vou ficar com 10 Ficou com 10 quicinésticos É muito É muito sim O que é que é palhaça? Tem gente atrás dele Tem gente aqui Tem cara nos batendo Tem gente aqui Cadê? Cadê? Posso aí uma amostra se você quiser Posso mexer aí Olha! 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 Nossa! Nossa! Calma! Macei! 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 Macei 9 pessoas! Nossa! Panei! 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 Segui! Segui! E o negócio roxo! É o que? O negócio roxo? É o que? O negócio roxo? Rosto aí eu não sei! Não sei de nada! É um galho! Acho que é... Acho que é água! E tu não sei seja não! Acho que é água! É outra coisa! Eu falei já! Ô! Macei! O que? Eu falei já. Nós nós vamos com 6 pessoas! Nós vamos com quase todos em casa, hein? Nós só pegamos... Olha! Nós temos um carro! Nós temos um carro! Boa! Boa! É um carro! Estou bem aqui, velho! Mãe! Faltam 13 pessoas! O que é essa linha aqui? Não pode fazer o que? Olha! Olha! Faltam oito pessoas, eu matei nove! Eu que vou morrer, estou muito ruim para matar essa mulher, você está bugado, eu sou bugado sim, eu sou bugado, pode acreditá-lo, vou matar, vou matar, e eu estou muito bugado, eu matei, eu matei, eu matei, eu matei dez pessoas, eu matei dez pessoas, faltam quatro pessoas, faltam três pessoas que vão matar para ganhar essa partida, W Desert Eu não sou sujo não, eu não sou sujo não, Macei, macei, macei 11 pessoas. Isso, tem que pegar o meu carro, velho. Tem que pegar o meu carro. Peguei nada. São banheiros. São duas pessoas pra eu mostrar, hein. Tem minha. Nossa, tem que fugir dele. Tem uma água. E a mesma água. Tem que fugir, tem que fugir. É só a mesma coisa. Vem cá, sai sem mim. Tem que fugir. Fipe, eu tô morrendo. Se cubra! Se eu me correndo, eu tô fazendo o quê? Meu Deus, eu acho uma hora muito foda. Fipe, não faz esse cingamento. Pode dar um cingamento pesado. Olha aqui, olha aqui. O quê? Olha ali o teu corpo, uma arma de braço. O quê? Uma arma de braço. Ah, legal. Gente. Meu Deus. Vou ficar aqui. Eu vou ficar aí. Eu vou ficar aqui. Meu Deus, tem cara aqui, meu. Estou com soja quase na minha vida. Cadê? 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 Eu não quero matar esse carro. Eu vou deixar esse meu carro matando. São duas pessoas que vão matar aqui. Duas. Você matou nenhuma. Olha! Tô pegando. Eu matou nenhuma, você é boa. Eu matou duas. Estou com sozinha, senhora. Vai ficar aqui, viu? Vai ficar aqui. É loucura. Quem não se vestir vai ficar mocha. Meu loucura. O cara não tá me vendo. O cinho do barco. Você é cinho do barco? Não. Eu tô com sozinha. Eu tô com sozinha. E nenhuma é essa em coagem pra vence aqui. Cadê o cara? Quem é maçã? O cara sumiu. Não faz verdade, Fipe. Eu estou morrendo. E volta a ter quantos caras? Dois. Dois. Segura. Olha, olha onde passou. Meu Deus. Tenho aqui, gente. E ninguém vai pegar aqui, gente. Só falta um. Duas pessoas ainda. Essas são morrendo. Algumas morrer. Caramba, cadê a pessoa? Alguém vai morrer. Morreu uma. Só falta uma pessoa pra eu matar. Essa gente é morrendo. Vou matar essa mulher. Ah, tem espelho. Só falta uma pessoa pra eu matar, Fipe. Tem espelho aqui. Ou ela vai morrer? Sozinho. Eu vou matar. É. Olá. Eu tô vivo. Caramba. Tem duas pessoas aqui. Mas tem uma. Cadê a bala? Eu sou quase um menino. Eu vou ter que usar isso. Cadê essa menina? Oxi. Mas, Paulson, aqui é a pessoa lá que eu tô tentando. Onde é que se mascar assim? Acabou. Gente, esse vídeo tá muito lento. Tem uma pessoa aqui. Tem alguém tirando o menino. Vou morrer. Vou morrer. Vou morrer. Vou morrer. É muito tenso, velho. Mas acho que eu já ganhei essa partilha, gente. Eu dei. Eu dei. Acabavam minhas munições. Só tem uma arma. Não quero ter munição. Só uma. Você matou? Você matou? Sim. Só seis pessoas. Só seis. Não quero me chorar. Mas só seis pessoas. Um cara aqui tá perto de mim. E aí eu... E aí tá na safe. Ele tá morrendo. Sei... Ah, não. Não só na safe. Tá na semestragem. E aí tá curando com o cismétrico. E eu? Eu só tenho doze com o cismétrico, né? Sim, né? Eu só tenho doze. Eu só tenho doze. Eu sou o cismétrico. Eu só tenho doze. Eu só tenho doze. Eu matei quantos? Eu matei quantos? Quatro Velho, gente Palmas pra mim Primeira partida ganhada nesse jogo Eu sou muito bom Que foda Não, esse é pra vão, Fipe Mas gente, eu quase perdi Ah, desculpa uma coisa, Fipe Lível Lível Eu quase passei com nível 6 Ah, nível 6 Olha, umas cozinhadas Lível 6 E Lívia, desculpa uma coisa Se você estiver no ar, numa Casa, em cima de uma casa Aperte o botão de pó, seis vezes Que você vai subindo um pouco mais alto Seis vezes Se você apertar duas vezes, você voa mais ou menos Se você apertar duas vezes Eu acho que você voa Se você voa, seis vezes, né? Se apertar seis vezes, eu acho que você voa Vai ser muito bom Mas gente, tudo está acabando por aqui Para que vocês tenham gostado desse jogo Mais um vídeo desse jogo Vídeo anterior Então, sim Ah, eu acho que quando vocês tiverem Vendo esse vídeo Com o link pra cada um já Eu já estou postando outro vídeo Em outro jogo Ou talvez não, talvez Talvez, né? Eu tenho certeza Que eu estou postando outro vídeo É sobre esse jogo Ou Ou eu vou fazer um vídeo, né? Mas gente Espero que tenham gostado Eu vou ficar cinco dias em casa Assim, escola Cinco dias Pelo menos cinco não Acho que vai ficar no mesmo vídeo E vai dar tempo que eu ficava No início dos vídeos, entendeu? Vocês, entendeu? Ai, meu Deus Ficou? Ficou? Ai, fiquei girando com a moto E gente O vídeo vai acabar me dar tudo Meu Deus Se eles são uns sacos Meu Deus, eu volto voar Caramba Vulgar a moto Vejo Que ficou Coado Não tem nada nessa cabana Só tinha um cabana que tinha fechado Eu vi uma hora que eu me amava Faz outro vídeo, hein? Meu Deus, isso aqui é muito da roça, hein? Ó É um escudo de proteção Olha Tipo coado Foi um escudo de proteção Tem um tempo, ó Você comprou? Não, olha aí sim Eu vou comprar Olha Tipo o meu escudo de proteção É um tempo Não pra sempre Eu vou ficar com esse, hein? Ó Aqui, ó Escudo de proteção Eu acho que sim É um escudo de proteção Vou ficar com o rei, né? Vai ficar com o parê Olha lá, eu tô vendo uma pessoa Vem atrás dela Eu quero ficar aqui com escudo de proteção Meu Deus Buguei Ai Eu tô indo correndo Olha, olha Olha, olha 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 isso Olha 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 Isso aí pra quê? Ai É uma panza Ah, pra ficar disfarçada Que é Uma moto Não 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 Calma Droga É um nível Eu tava Me atrapalhando Eu? Não Não Cê ficou Filho Ai você nasceu Quatro pessoas Eu? Eu não 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 entendeu coisas novas escudo de possesão você é uma mulher se não ficar com uma mulher não sei uma mulher tem cara de homem calma, fita você é de homem? não sei não, isso não é isso piba, espera, não é assim fica muito bem assim deixa o seu like, inscreve no canal Bom dia, bom dia, bom dia